Foi, agora foi, caraca, demorou mas foi, muito legal, e eu falo, e eu namoro esse podcast com você faz tempo, porque sempre falei, né, eu quero, eu gosto de ouvir o teu lado da parada, tá ligado? O lado de quem tá de fora, eu acho que falta tanto isso, cara, e o teu lado acaba sendo mais legal, porque não é só o coach, mas também é o manager, então tipo, por trás da cortina 100%, né? Ó, introduzi você pra galera, Diego Lima, só o cara da Chutebox, treinador do Charles, empresário do Charles, Chutebox São Paulo, Chutebox Diego Lima, fui lá, cara, aqui, academia linda, já vamos fazer o jabá da academia. Pô, e não nos encontramos. Pois é, você tava lá no seu, no CT da fundação, né, que a gente vai falar disso também. E era... Ah, é verdade, você foi na academia, tava no instituto. Verdade, verdade. Você tava no instituto. 800 metros, pô. E aí eu fiquei meio com vergonha de ir, eu falei, cara, eu não vou aparecer do nada lá assim, e aí eu deixei pra lá, eu desci pro Guarujá. Mas, cara, que honra, que alegria, e vamos fazer do carro agora, né? Eu fiz com o Charles, bombou no mundo inteiro aquele laço, viu? Pô, foi legal pra cá, foi diferente, né? Porque querendo ou não, todo mundo bate papo, pô, tudo é a mesma coisa, tá maneiro pra caramba, eu vi a do Charles ficou, pô, todo mundo publicou, repostou. Tanto é que, pô, o pessoal da Rússia respondeu ele através do que ele viu com você, né? É, exatamente, aquele lá viralizou legal. Acho que foi o meu maior, assim, de viralização, foi esse daí, sem dúvida. Até o Ali respondeu um tweet lá. Ficou muito louco, foi legal pra caramba. Ficou muito sabendo que não sei o quê. Cara, vamos por partes, pra gente não se perder no assunto. Eu quero falar da academia primeiro, que a gente puxou a Chutebox São Paulo, Morumbi, Giovanni... Gronk. Giovanni Gronk. Quem estiver em São Paulo, eu já fiz post, eu já falei, cara, quem estiver em São Paulo, naquela área, vai, porque o lugar é top. O lugar é top demais, e o treino é bom. Não é só bonito, né? 22 anos. Caraca. Foi a primeira academia que eu comecei a dar aula, eu treinava com o Luiz Azeredo lá, meu mestre até hoje. E essa foi a grande coincidência da gente, né? Porque o Luiz Azeredo dá aula numa academia, 15 minutos na minha casa. Sim. Lá em... Na academia do Renza, né? Na academia do Renza, exatamente. Exatamente. E aí eu treinava com o Luiz lá. Aí tipo, há 22 anos atrás ele foi pra Curitiba, pra ficar direto sei lá na Chutebox, né? Aham. Não era da Auer, esqueci agora exatamente qual que era a Chutebox, mas eu acho que é a primeira, né? Era a primeira lá, né? Aqui todo mundo acha que toda Chutebox é, né? É isso. Ah, Chutebox! Ah, é de lá! Aí... Pô, aí ele foi morar em Curitiba, acabei assumindo uma academia dele que era lá que ele dava aula. Pô, eu curti tanto que falei, cara, um disso aqui vai ser meu. Aí eu trabalhei lá 15 anos, consegui comprar ela. Caraca. E faz 7 anos que eu sou proprietário lá. Sou? É. 22 anos que eu tô lá. 15 anos como professor e 7 anos como proprietário. Caramba, cara, eu achava que era mais. Mas ralei, ralei. É tão a sua cara, né, que a gente automaticamente... Mas foi muito o que aconteceu mesmo, porque como eu dei aula, eu tô há 22 anos lá, tipo, o pessoal ia lá e falava comigo, conversava comigo, perguntava pra mim, os funcionários queriam saber coisas de mim, o próprio proprietário antigo perguntava pra mim o que tinha que ser pra ajudar ele com isso, com aquilo, e eu não era gerente, não era nada. Então acabou que ela... Entendi. A academia nasceu pra ser minha. E da onde nasce o Instituto? Porque o Instituto é novo. Sim, o Instituto ficou a 800 metros da academia. Na verdade, sim, em 2014, o Xaropinho lutou com o Alan Puro Osso no evento, e eu não o conhecia. E aí, depois da luta, o Alan acabou vencendo essa luta, o Xaropinho acabou sofrendo um revés na época, e aí o Xaropinho depois de uns dias mandou uma mensagem pra mim e falou eu quero conversar com você, preciso conversar com você, é importante. E eu falei, bom, tá bom, né? Ele era de Araraquara, ele subiu pra São Paulo pra ter um papo comigo, e eu não o conhecia, né? A gente fez mais amizade ali. Aí ele falou, pô, meu sonho é ser lutador, eu já sou lutador, mas eu trabalho a noite inteira numa padaria. Aí eu acordo, tenho que ir pra academia treinar, chego atrasado, eu levo bronca, eu não tenho dinheiro pra suplementar. ele falou, meu sonho é viver da luta, e se você me dar uma oportunidade de me morar em São Paulo, eu vou seguir nesse sonho, caso contrário, eu vou largar a luta e trabalhar na sua padaria. É tão difícil pros caras puxarem esse plug, né, de ser só atleta, né? É complicado, cara, e assim, muitas vezes não tem saída. E aí o Xaropinho foi falar comigo, e na hora eu falei, eu não pensei, eu falei, tá bom, fechou, vem. Só que eu não tinha onde pôr ele, não tinha nada. Caraca, foi na emoção, né? Falou, então vem. Aí ele ficou na casa de um amigo meu, uns 6 meses, mais ou menos, até alugar um apartamento, e aí depois que eu aluguei um apartamento, outro atleta pediu pra vir, veio, aí outro pediu pra vir, veio, aí começaram a vir atletas, 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 principalmente do Norte e Nordeste, e aí comecei a ter muito atleta. E aí eu comecei a ver, eu falei, pô, a gente tá aprendendo um monte de brasileiro pra fora por falta de estrutura. Eu falei, tem um monte de brasileiro vindo treinar comigo, mas a minha estrutura não é boa o suficiente. Eu tô até 20 a 200 metros quadrados só. Aí eu falei, puta, eu preciso de uma parada maior. Porque era uma academia, né? Exato. Você tinha o Charles do Bronx treinando, e na próxima hora você tinha eu fazendo uma aula de exercício. E muitos treinos, todo mundo junto. Aham. E até hoje a gente faz muitos treinos juntos ainda, quando a gente vai pra academia. E aí, pô, Deus é tão maravilhoso que na pandemia fechou tudo, eu já tava cheio de atleta de fora, mas muitos atletas do Norte e Nordeste, de outros países. E aí tentando oferecer a melhor estrutura que eu tinha, mas por enquanto só academia, foi quando na pandemia fechou tudo, a gente fechou a luta do Charles com o Xander e não tinha onde treinar. Tava tudo fechado. Caraca, cara. Começamos a treinar no mato, na praça. Então assim, a luta mais importante da nossa vida é que começamos a treinar na praça. Caraca, bicho. E foi aquele CT que fizeram lá na chácara do Charles, é isso? Isso, chegamos a fazer várias treinos lá no sítio do Charles, outros a gente fazia em São Paulo, mas não lidava. E aí foi quando eu vi um grande amigo meu que tinha, que tem alguns imóveis, eu falei, pô, Cleber, você não consegue me alugar um imóvel por 45 dias? Ele falou, pô, tem o nosso Sumirata, que é um imóvel gigante, de 2 mil metros quadrados. Eu falei, cara, é muito grande. Eu preciso de uma areazinha pequena só pra essa luta. Aí ele falou, pra que que é? Eu expliquei o que que é. Ele falou, cara, traz o cinturão que tá pago. Caraca. Aí eu falei, porra. Aí a gente foi lá e montamos a estrutura. E aí o Charles, pô, graças a Deus, meteu uma porrada. Eu fiz uma live com a da mãe e ele entrou. Parabéns, Lima, que tesão, pô, tô feliz pra caramba. Aí eu falei, pô, Cleber, obrigado pelo espaço. Ele, não, aquele espaço é nosso, você não vai sair. Nossa. Aí eu falei, não, pô, tem que conversar, o espaço tem 2 mil metros quadrados. Eu falei, calma, é caro, né? Tipo, não se empolga que no bolso dói, né? É, exatamente. Aí ele falou, não, não, é seu, o espaço é nosso, deixa comigo, vamos fazer acontecer. Caraca, cara. Cara, aí eu voltei e a gente conversou. Ele falou, cara, vamos ficar uns meses aí, vamos corretar de patrocínio, vamos tentar fazer isso acontecer. E aí foi quando eu comecei a corretar de patrocínio, a gente começou a montar a estrutura e aí realmente surgiu o Instituto Diego Lima, porque nós já tínhamos muitos atletas, hoje nós somos em mais de 45 atletas profissionais. Caramba, 45, Diego. Entre brasileiros, né? Aham. Nós temos muitos do Norte e Nordeste, temos muitos atletas do Peru, da Argentina, de Israel, do Irã. E aí eu falei, cara, eu consegui montar uma estrutura, 650 metros de tatame, octógono. Caraca. Aí eu falei, eu quero mais, cara. Aí eu comecei a pensar o que eu achava super importante. Aí eu fiz uma sala de aula e a gente começou a aula de educação financeira, que eu acho que é importantíssimo para os atletas eles poderem aprender a educação financeira. Sim. Porque muito, muito vem de baixo. Isso eu vi lá, galera. Tipo, uma classe de aula mesmo, né? E muitos atletas querendo e não vem de baixo, cara. Eu mesmo, eu nunca tive aula de educação financeira. Então, cara, pô, ganhar dinheiro é muito difícil, gastar é fácil. É, gastar... Então, às vezes, cara... Você tá falando de galera, tipo assim, você dá um milhão na mão de um cara que um ano atrás tava... Eu não tinha dinheiro. Tava, tipo, recebendo essas tabas aqui em casa, né? E esse milhão a pessoa acha que tá rica, mas não tá, cara. É, putz. Um milhão, se não cuidar, acaba em dois meses. É verdade. E o pessoal não acredita nisso. Aí depois que acaba, fala, pô, cadê meu dinheiro? É, isso. Isso acontece muito com o atleta que entra no UFC. É. Então, eu falei, pô, a gente precisa de educação financeira. A pessoa precisa aprender a cuidar do dinheiro. Precisa aprender a fazer o dinheiro trabalhar pra ele, não ele trabalhar com o dinheiro. Cara, muito legal isso, né? E quando é que você vê... Eu não tô generalizando, lógico, porque eu conheço caras maravilhosos, tipo Joinha, uns caras assim. Sim. Mas quando é que você vê empresário ensinar o cara a cuidar do seu dinheiro, né? Normalmente é tipo assim, não, 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 não. Não esquenta a cabeça de Chico, eu cuido. É que é um lance complicado. Eu vou até emendar outro aqui. Por exemplo, agora a gente vai começar a ter aula de orientação jurídica. Por quê? Porque isso você também não aprende no colégio. É verdade. E cara, eu vejo cada coisa, cada atleta se prejudicar. Você vê o caso até do Duva de Pedreiro, do empresário. Nossa, aquilo ali é um absurdo, cara. Cara, você não pode ser assinado em qualquer coisa. Não, mas eu li. Você não leu, porque tem um jurídico que você não entende. É. Exatamente. Então assim, a gente vê muito atleta se ferrando por ter assinado contratos. A gente que é esperto, que é malandro, às vezes fica, lê uma parada dessa e fala assim, Caralho, o que será que isso quer dizer? Porque, às vezes, é tão vago ou de propósito, propositalmente, com tipo um duplo sentido, né? Pra você... É... E tem que ter mesmo, cara. Eu me formei direito, cara. Isso é sensacional. A linguagem jurídica, ela é muito difícil. Então eu vejo muitos atletas, que nem o caso do Duva de Pedreiro, né? Que não é lutador. Mas, pô, todo o que ele levou ali por causa do contrato. O Scott Pippen, do Chicago Bulls. É, no documentário, né? Então é um absurdo. O pessoal não tem noção do que um contrato pode fazer com uma pessoa. Então assim, eu falei, pô, a gente precisa montar essa estrutura. E agora estamos colocando inglês, espanhol, orientação sexual. Que é justamente pra gente tentar ter a melhor estrutura possível. Então, pô, e a gente fechou também depois disso coisas... Pô, hoje eu acredito eu que a nossa equipe é a única equipe do mundo... Onde todos os atletas profissionais têm convênio médico. Caraca, bicho. Você entendeu? E o convênio é do mais top. Pô, o Grupo Evento Senior, a gente tem direito até a um atleta de helicóptero. Sabe? Se um atleta se machuca e assustar, ele se machuca, Deus, quando ele vai no Guarujá... Pô, uma unidade aérea busca ele e traz ele pra São Paulo. Então é uma coisa inédita. Não tem nada. Né? E eu já falei, vou falar no podcast aqui, porque meu pai já autorizou. Meu pai é médico, é diretor do hospital lá no Guarujá. Precisa de alguma coisa no Guarujá, bicho, liga correndo. E não só pro Charles. E eu já falei pro Charles também. Eu falei, bicho, tem amigo, tem atleta, galera que treina lá. Qualquer coisa é só dar uma ligada. Não, pô, te agradeço demais. Eu falei pro meu pai, inclusive. Meu pai não acompanha tanto, ele acompanha mais por minha causa, né? Sim. Aí ele falou assim, pô, e o menino daqui é o campeão, não é? Eu falei, é. É teu amigo. Eu falei, é muito meu amigo. Inclusive, eu já até ofereci seus serviços pra ele. Ele deu risada pra caralho. Ele falou, não, não, tudo bem, pode fazer. Eu falei com muita cara de pau. Meu pai é médico, precisou, vai lá com ele. Não, pô, é, o cuidado médico é uma coisa, é importantíssimo. Porque querendo ou não, o MMA é um esporte de contato. É, pô. Exatamente, exatamente. Então assim... Quando que o cara não tá lutando machucado, uma dorzinha, um negócio assim, sempre tem. Pô, com certeza. Não tem jeito. Até o treino o cara tá levando porrada, pô, não tem... Então a gente, cara, estamos com esse convênio que é uma coisa formidável. Eles montaram também um centro de preparação física sensacional. E tudo em forma de patrocínio, né? Isso. Isso. Porque é uma coisa tão, tipo, vamos dizer, besta, sabe? Mas é só o fato do cara sentar e pensar, né? Falar, cara, vou tomar um patrocinador pra dar alguma coisa pros atletas, né? É, porque assim, cara, o convênio médico é o tipo da coisa que a gente precisa ter e não quer usar. É, exatamente. É o tipo da coisa que a gente tem que ter. Mas se Deus quiser, a gente não precisa usar. Exatamente. Porque é a nossa saúde. E os atletas, o nosso corpo é a nossa ferramenta de trabalho. É. Então ela tem que estar sempre afiada, sempre estar pronta. E quando você falou o lance do empresário, eu acho que hoje em dia, infelizmente, futebolizou muito a MMA. Eu acho que tem uma diferença entre o empresário e o marcador de luta. É, você tá certinho. Eu não entendo como... Cara, o empresário e o agente. Exato, cara. Porque o agente é igual o agente de ator. Pô, tem um filme pra você aqui. É só isso que o cara faz. É só isso. Ele tem a conexão, que é o que o empresário tem, né? A conexão com o evento. Sim. E fala, ó, tem uma luta pra você. É só isso. O resto do cara se vira. Tem uns empresários que vão perder a vida comigo, na real. Mas é que é a minha opinião mesmo, cara. Tipo assim, já veio um atleta falar comigo. Pô, Lima, você pode empresária? Você pode trabalhar comigo? Eu falo, cara, não tem como. Porque você não treina comigo. Você não mora perto de mim. Então assim, como que eu vou cuidar daquela pessoa que eu não conheço, que eu não sei onde tá? Quando eu marco uma luta, eu tenho que saber se meu atleta tá pronto. E tá pronto não é só tá treinado. Eu tenho que saber se ele tá no peso, se ele tá se alimentando bem, se ele tá dormindo bem, se ele tem algum problema de família pra resolver, se ele tá, sabe, com algum problema particular. Porque cabeça é 90% da luta ali. É. Às vezes o atleta tá pronto, ele tá com problema psicológico ali, ele não rende na luta. Exatamente. Então assim, e hoje no MMA você ganha uma luta e sobra um degrau. Você perde uma, você cai na escada. É. Então a parada é muito mais complexa. E a partir do momento que você tem empresaria e a vida de um atleta, você não tá, ali não é um objeto financeiro. Ali é uma vida, é um ser humano. Exatamente. Hoje a doença que mais cresce no mundo é a depressão. Se você pega um moleque lá que veio, sei lá, do Nordeste, atrás do sonho dele, vem pra São Paulo e você acaba com a vida desse moleque, o que vai ser dele daqui a 1, 2, 3, 10 anos? É, é. Você acabou com uma vida. Exatamente. O cara deixou a família pra trás, os amigos pra trás, que foi atrás de um sonho, caiu na mão de um cara que tava só preocupado com o dinheiro, com quanto ia ganhar, com a porcentagem, e aí? E tem cara que eu escuto falar, é óbvio que a gente não vai citar nomes aqui, mas que faz assim, tipo, pô, vou botar você no UFC e o teu primeiro contrato, 40% é meu, 50% é meu, e de repente o cara, o cara, pela conexão, o cara consegue botar o cara lá, né? Porque é muito... O atleta aceita ficar a oportunidade. Exato. O atleta vai aceitar sempre, porque vai mudar a vida dele. Mas isso não quer dizer que ele tá naquele nível, ele tá preparado psicologicamente, ou uma série de X fatores que o cara não vai vingar. Sim. Tem muitos, né? Com certeza. E aí você vai lá, você fuder o cara, porque ninguém quer um ex UFC ou um ex alguma coisa. Tipo, meu irmão, aí o cara precisa voltar. Aí o cara não entende, ele fala, porra, eu tava lutando por 20 mil dólares, agora eu vou lutar por mil reais, e a vida do cara entra numa espiral pra baixo, assim, que o cara nunca mais se recupera. E aí é o psicológico, aí entra o lance da depressão. Exatamente. Você entendeu? Então, assim, cara, eu sou muito contra, assim, você ser empresário pra uma pessoa que você não conhece, não sabe quem é, que você não tem um relacionamento. É muito complicado, cara. É... Sei lá. Aí me fala uma coisa, da onde que vem o Charles do Bronx, que ele cai ali com vocês? Cara, o Charles do Bronx é muito tempo. Parece que ele tá lá desde que ele nasceu, né? É outra coisa que meio que se incorpora a tua... Sim. A tua identidade, a tua cara lá. E eu tava falando nisso outro dia, e eu falei, não, cara, acho que o Charles foi em 2018, 2019. Não! Não! Então, um pouquinho mais, mais pra trás, mas quando que o cara chega e vocês literalmente, hoje é mais fácil analisar isso com todo sucesso, mas você olha no... Pega o Wikipedia dele lá e vai e olha, e você vê a virada... A virada inteira, né? Tipo, corporal, física, mental e técnica. Eu não vou falar isso só porque você tá do meu lado aqui. Você assistiu o Na Estrada com ele lá no carro, eu falei assim, cara, que a gente tava falando de trocar soco, eu tava... Pô, minha mão, eu tenho poder na mão. Meu irmão, seu Muay Thai, tá a coisa mais linda do mundo de ver, cara. É tipo, livrinho de regra de como lutar Muay Thai, você bota... Ah, sinistro, velho. Cara, que que é aquilo, cara? Da onde que aparece? Como é que chega e como é que você vê a oportunidade? Porque tem o teu crédito também, né? De falar, bicho, esse cara é diferenciado. Eu acho que o nosso crédito, toda a nossa família ali do tatame, né? Porque, na verdade, eu já conheci o Charles há muito tempo. Então, eu já sou amigo dele há muito tempo. Na época, o sertanejo treinava comigo, né? Ele treinava só no Guarujá. Só que aí ele subia pra São Paulo, às vezes, pra treinar na Academia do Macaco e eu levava o sertanejo lá também. Aham. Então, a gente se conheceu de lá. Então, o que a gente faz alguns anos juntos, já faz muitos anos. Inclusive, nós fazemos aniversário no mesmo dia, 17 de outubro. Então, assim, a gente até comemorou aniversário antes de 2016 junto, na minha casa, uma vez fizemos churrasco lá. Então, assim, eu já sou amigo do Charles há muito tempo. Na estreladeira do MMA eu estava presente. Eu estava no vestiário com outro atleta. Então, assim, eu estava no meu vestiário que ele. Então, assim, que eu conheço ele, que a gente faz um treino juntos faz muito tempo. Mas que realmente, assim, eu assumi o papel de head coach ali, eu assumi esse papel com ele ali, né? Para tomar conta ali de tudo. Ele era do time do Macaco, mas mesmo que ele dava uma vagada por ali, buscando treino diferenciado também, não só jiu-jitsu e grappling, né? Sim, ele fazia uns treinos em São Paulo, fazia no Guarujá. E aí, em 2016, que a gente conversou e aí... Pô, foi que realmente, assim, a amizade a gente sempre teve. Alguns treinos nos dias a gente já fazia. Só que foi quando ele vestiu a conversa da chutebox e falou, eu nem fudendo. Isso aqui é a chutebox e vamos para as cabeças. Irado. Foi quando a gente começou realmente esse trabalho junto, que graças a Deus aí está dando frutos. Então eu acho que os frutos, o mais importante desses frutos, não vou falar que sou eu, ele, somos todos nós. Eu, ele, toda a nossa família chutebox. Eu acho que o mais importante é você estar feliz. Ele está feliz. É aquele lance que a gente conversou um pouco antes agora sobre a cabeça. Exatamente. Você está feliz, você está com a cabeça boa. Você está com a cabeça boa, você rende. Você entendeu? Então você rende e o resultado é a vitória. Então assim, foi um conjunto de resultados. Uma coisa que me marcou muito que eu ouvi, e eu vivo repetindo isso, eu falei para o Charles, inclusive, foi essa parte mental que a gente fala, o Dustin Poirier falando em uma entrevista, que foi a luta que era para coroar o Dustin Poirier campeão. Vamos, vamos, vamos. A gente não está... Não estou falando mal do UFC, não estou... Sim, sim. Mas a gente sabe. É a mesma coisa do One, a luta do Dmitrius Johnson com o Adrianinho. Era a festa do Dmitrius Johnson. Aí o Adrianinho foi lá, nocauteou o cara, e aí? Ficou todo mundo com aquela cara de coxinha, de rodoviário do Tietê, né? Aí o Poirier chega e fala assim, ele falou, ó, a gente não pode esquecer, que aí os caras estavam falando, ah, como é que você vê o Charles? Não, ele é um cara muito perigoso, muito bom no chão, muito bom em pé, e vocês estão esquecendo uma coisa. Ele falou, ele tem uma coisa que faz muita diferença. Ele falou, aquele cinturão que ele tem deixa ele muito mais perigoso do que ele já é. Com certeza. Porque vem com uma confiança, o cara é o campeão, meu irmão. Eu acho que a pessoa saber que eu sou o campeão. Não é? Porra! É diferente. É, lógico que é. Lógico que é. Eu sou o campeão. O cara já entra lá olhando de cima para baixo, porque tem que olhar de cima para baixo mesmo. O campeão aqui sou eu, meu irmão. E é uma moral que só conquista ali, entendeu? Sim. Então, isso me chamou atenção, porque você fala, caralho, é um lado mental que você não entende, aquele... É um jogo de milímetros, né? Sim. Nem centímetros. E, às vezes, só isso já faz a diferença. Você entra lá, mas o cara é tão bom quanto você, mas acho que o fato de você ser campeão, o cara dá uma... Total. Total. Caralho, o cara é o campeão. Acabou, perdeu muito. O Gregor tinha muito isso. É, exatamente. Essa autoconfiança, a autoconfiança do campeão é uma coisa muito importante. Exatamente. É, realmente deixa ele muito maior ali. Sim, deixa ele muito mais perigoso na hora da luta. Aquela luta dele no Madison Square Garden contra o Ed Alvarez, eu falei milhares vezes. Ele não perdia aquela luta para ninguém naquela noite. Para ninguém. Sim, sim. A aura do cara, né? Tipo, eu vou conquistar, eu sou o campeão e vou conquistar o meu segundo cinturão hoje. Sim. E ele tirou o Ed Alvarez. Essa mesma hora eu vi ali no apesagem do Charles contra o Justin. Você entendeu ali? Eu falei, acabou. Acabou. Tipo, você entendeu? Eu vi no terno vermelho. A hora que ele entrou, meu irmão. Eu já joguei um ganho. Quando ele morde aqui a boca. Eu fiz um riso. Aquele embústulo aqui do maxilar dele já começou a aparecer. Eu falei, já era. Eu fiz um riso. Eu soltei um Guns N' Roses por trás, assim, ele andando com aquele terno vermelho. Eu falei, meu irmão, ninguém vai tirar. Ninguém. Ninguém ganha desse cara. Ninguém. Hoje ninguém ganha desse cara. O Charles tem uma autoconfiança incrível, incrível, incrível. Enquanto o Chandler, foi engraçado. A gente tava no hotel antes de ir pra luta. E eu tava andando na sala. Mas assim, tipo, não é que eu tava. Eu tava andando na sala. Lógico, um pouco apreensivo ali. O Charles saiu do quarto e falou, Lima. Mas do Chandler você não foi, né? Não fui. Não fui no Fergus. Ah, você não foi no Fergus. Isso, isso, isso. Aí na do Chandler eu tava na sala andando pro outro ali do hotel, né? Que a gente tava numa suíte que tinha quarto, sala lá. E aí o Charles falou, Lima. Eu falei, o que foi? Ele veio, me deu um abraço e falou, relaxa. Não ficou nervoso. Ele falou, eu já ganhei. Eu falei, eu sei, pô. Aí ele falou, eu já ganhei. Ele falou, tá escrito. Ele falou, vou lacaltear ele. Então assim, ele falou, sabe? Tipo assim, pô. Ele já viu o futuro ali, já tinha visto. Você entendeu? Então assim, cara. Ele é... O Charles é um cara diferente. Cara, e ele é abençoado em todos os... Porque aquela luta... Você já assistiu aquela luta do Chandler quantas vezes? Cara, eu já assisti. A hora que ele cai ali e ele fica mexendo. Aquela luta tava a segundos de ser parada. Cara, e aí ele vai e parece que ele sente isso, bota as costas no chão e... Caralho, meu irmão. Eu acho que ele tem umas paradas que... Ele joga umas letras antes da luta que eu falo, não é possível. O cara contra o Chandler, ele falou que iria ser jogado na Toca dos Leões. E a saída ali com a vitória ali, entendeu? Tanto é que o primeiro round ele foi jogado literalmente na Toca dos Leões. E contra o Gate, ele chegou pra mim um dia antes da pesagem e falou... Deus me falou que a minha luta é amanhã na pesagem. Que amanhã o negócio vai ser difícil. Caralho. Aí ele falou pra mim. E ele ainda falou, e na luta eu não vou suar. Ele falou que o meu problema é amanhã. Aí eu fiquei com isso na cabeça. Aí no dia seguinte, pô, batemos o peso e fomos dormir. Aí eu falei, pô... Tipo, eu pensei, eu falei, cara, graças a Deus, batemos o peso tranquilo, né? Não aconteceu nada. Quando a gente acordou e não bateu o peso, eu falei, ah, não. Não é possível, cara. Quando eu vi a sacanagem que a comissão fez, tudo. Eu falei, cara, o Charles me falou isso um dia antes. Ele falou, meu problema vai ser na pesagem. Essa parada da pesagem esclarece rapidinho, assim. Tipo, não é adulterar a balança. Calibrar ela errada, é isso? E tinha uma galera pesando. Exato. Nós pesamos, batemos o peso, filmamos, postamos nos vídeos. E fomos dormir. No dia seguinte, acordamos fora do peso. E a noite a gente até costuma perder. Acordou fora do peso porque foi lá checar. Exato. E aí o que aconteceu? Você tinha balança no quarto? O Charles, pra você ter noção, o Charles não gosta de levar balança justamente pra não pesar aqui no UFC. O Charles só gosta de pesar no UFC pra não ter... Então o Charles só pesa na oficial, que é pra não ter problema. E nós batemos na balança do UFC e fomos dormir. Caramba. E aí no dia seguinte, depois de tudo isso, a gente ficou sabendo que alguém durante a noite foi adulterar a balança. E aí foi comprovado. Aham. Até o UFC acabou falando isso. Tanto é que, por causa do Charles, mudou todas as regras de pesagem. Sim. Agora tem todas as salas de pesagem que tem segurança. Pô, em Long Island os caras estavam com balança digital. Fiquei feliz pra caralho. Falei, o que aconteceu com a porra da balança digital? É importantíssimo. Pô, aquela balancinha do Didinho ali vai tomar no cu, né cara? A gente tem 2022. É assim, já foi, deixa pra lá. Puta que pariu. Mas o cara que entende de balança, vai lá, assiste e depois você fala que o Charles bateu o peso pra mim. Não, não. Porque dá pra ver. O cara, ele mexe pra lá, mexe pro outro, já fala e o Charles já desce. A agulha limpara. É. A agulha não bate em cima. Exatamente. Aquilo ali foi uma loucura. Bom. Deixa pra lá. Aí chega o melhor trocador, o cara mais foda, que troca porrada, que vai pra morte, não sei o que, e tiramos. Aí você vai ter que contar pra mim, o Charles quase contou. A parada do sentiu o golpe, senta, senta e respira os 10 segundos. Aquilo é fantástico. Cara, aquilo é fantástico. Eu não sei se é uma coisa ensaiada, se for genial. Sim. Porque faz todo sentido, né? Tipo, ó, você leva uma porrada, meu irmão, você sentiu, não balança na frente do cara. Tipo, cai de bunda no chão, você vai ter o teu tempo pra respirar. Se o cara quiser cair em cima de você, porra, a sorte é nossa. Se não, o juiz vai mandar você levantar. Com certeza. Você ganhou 10 segundos preciosos que você precisava só pra tirar o twin da cabeça. E aí, e faz todo sentido, né? Aí ele deu risada, tipo, não, eu senti os golpes e tal, não sei o que. Mas aí ele meio que falou assim, não, não, mas é isso aí. Daí me dá o tempo de recuperar, né? Isso é uma sacada que vocês trabalharam ou aconteceu? Cara, na verdade, o Charles, as coisas dele saem muito natural. O Charles, ele tem uma inteligência de luta muito boa. Ele realmente tem uma inteligência, assim, sensacional. Então, ele absorve muito bem as coisas. Pô, se você passa um golpe pro Charles, é... A gente treinou uma vez, pela primeira vez, uma finta de sétima, que é uma giratória de mão. Hum. Nós treinamos de uma parte da manhã, e aí no fim da tarde fomos fazer um sparring no Guarujá, ele fez umas 5, 6 vezes no sparring e acertou. Caraca. Então, a rapidez, a inteligência dele de luta é muito grande. Então, esse lance... O Charles, ele é um cara muito bom no chão, isso não precisa nem falar. Sim. Né? Então, o que acontece? Ele tem uma confiança muito grande no chão. E essas pancadas que ele recebeu, é lógico que acabou sentindo. Não tem como falar, ah, não sentir nada, a mão do cara é leve, não é isso. É a MMA, ali estão os mais fortes. Exatamente. Você entendeu? Contra ele ainda vai ser sempre o mais forte, né? Agora sim, ele não chegou a pagar, não chegou a não saber onde ele tava, nada. Foi um golpe forte mesmo. E eu acho que ali, até a seleção natural dele, acaba pondo ele na hora onde ele se sente melhor. Então, acho que é até uma condição natural, não é que foi planejado, ó, se for um soco, se você achar forte, se joga. Não. Você entendeu? De jeito nenhum. Ele é um cara que absorve muito bem o golpe. Ele consegue ficar em pé fácil. Na academia, às vezes, ele se quebra na porrada. E faz... E faz... E fica em pé. Normal. E faz todo sentido, né, cara? Porque, tipo, imagina você bambiar na frente do Justin Gage. Irmão. Mas, às vezes, pode abrir o caminho ali. O cara vai vir pra cima de você como se não tivesse amanhã. Então, assim, na verdade, foi um reflexo natural. Que, com certeza, a inteligência de luta dele fez com que ele fizesse aquilo ali. Talvez em outro luta ele não faria. Você entendeu? Então, assim, a inteligência de luta dele é muito grande. Irado. Agora, vamos falar da luta do Makachev. É... Eu perguntei pra ele como é que a gente desamar. E ele... E aí é uma coisa até natural do cara, porque ele não... Eu entendo, ele não quer pensar em nenhuma outra situação a não ser a vitória, né? Então, ele responde bem genérico. Ele fala assim... Não, não tem... Vem pro chão comigo. Eu finalizo. Eu sou o maior finalizador do UFC. O que não é. Mentira. Mas, a única coisa que me preocupa é... O Charles é melhor em pé. O Charles é melhor no chão. Sim. Mas, esses caras são bom daquele... Aquela cabibada. Sim. Que amarra o cara e fica ali. Eu não acho que ele ganharia do Charles num TKO. Mas, se ele não deixar o Charles lutar, como é que a gente faz? Cara, na verdade, assim... São 25 minutos. É muito tempo. E são cinco vezes que a luta vai recomeçar em pé. Exatamente. Então, essa luta não acaba por todos. Essa luta... Cara, a gente sabe que do outro lado ali... Por mais que o Makachev nunca tenha enfrentado um top 5. A gente sabe disso, é claro. Mas, é um cara duríssimo. Ele merece estar disputando o cinturão. Porque, realmente, é um cara que trabalhou para atalhar. É um cara que está vindo ali, eu acho que de 10 vitórias seguidas. Então, a gente não pode tirar o mérito dele. Ele é um cara que, realmente, tem uma boa trocação. Ele tem um bom chão. Ele tem um jiu-jitsu muito bom. Eu tenho um amigo meu que faz chapéu de jiu-jitsu, que treinou muito com ele. Eu ia falar, a gente estava conversando, eu ia estar com você, né? Exato. É, você falou que o jiu-jitsu dele é bom, né? O Makachev tem um bom jiu-jitsu. O cara falou que o jiu-jitsu dele é melhor que o Khabib, né? Falou. Então, assim, esse cara tem gabarito para falar. Você entendeu? Então, assim, o Makachev é um ótimo lutador. Você não estaria ali fazendo essa ótima luta. Essa é a pura realidade. Só que o Charles é o Charles Oliveira. É um cara que não tem como segurar ele 25 minutos. É o que você falou. De 5 em 5 minutos, a luta recomeça em pé. Exatamente. O Charles tem um poder de nocaute impressionante. Ele bate muito forte. E aquela parada do tipo, o cara me botou no chão. O Charles vai ter uma liberdade que o Makachev não experimentou ainda. Exato. Tipo, eu vou chutar, eu vou dar porrada. Se o cara me quiser me botar no chão, vamos ver o cara que é. Ele não finaliza o Charles. Uma coisa que o pessoal percebeu, antigamente, é... Hoje não existe mais essa de jiu-jitsu vs. Muay Thai vs. Sambo vs. Boxe. Hoje é MMA. Exatamente. Então, o show do Charles, se você assiste as primeiras lutas dele, as últimas, é porrada. É cotovelada para abrir espaço. É bate para passar, bate para raspar, bate para montar, bate para pegar. Você entendeu? Puta, você caiu para baixo, cotovelada para virar. É isso. Você entendeu? Então, assim, o Charles vai bater e atacar o tempo todo. Eu acho que a resposta mais legal que a gente deu até hoje, dessas lutas de cinturão do Charles, foi contra o Dustin. Que fica todo mundo... O Charles não vai ganhar do Dustin. Porque o Dustin tem um boxe muito bom e ele não é tão bom de chão quanto o Charles, mas o Charles não vai conseguir botar ele no chão. Aí a gente pensa assim, a gente precisa botar ele no chão. Pega as costas dele até mesmo. Cara, não sei se você reparou, mas o Charles coloca os caras com muita facilidade no chão. É. O Will Brooks. Pô, o Will Brooks é One American. É One American, exatamente. E o Charles deu um quedão nele ali, que todo mundo ficou de boca aberta. Exatamente. E o Brooks ganhou duas vezes o Chandler. É. Você entendeu? Então, assim, o Charles é só quem lutou com ele sabe. E o Macaché vai perceber isso no dia da luta. Essa luta no Macaché vai ser a luta mais dura para a gente, você acha? Sem desmerecer. Não, não. Sim, sim. Não, é fácil. Não, não. Eu acredito que vai ser uma das mais duras sim. Não, é fácil. Mas eu acho que oponente por oponente, o cara mais completo que o Charles lutou até agora foi o Justin. Eu ia falar isso agora. Eu acho que o Macaché chega a ser até mais completo agora no momento. Porque ele realmente tem uma boa trocação, né? Por mais que ele nunca foi testado nela, você vê que ele tem uma boa trocação. Ele tem um bom wrestler ali e tem um bom chão. Então, eu acho assim, o jogo do Macaché acho um chão muito completo. E eu acredito que todo desafio próximo do Charles vai ser o maior. Porque os que passou, passou. E o cara, o que acontece também agora é do outro lado, o cara cresce também. Porque é a oportunidade da vida do cara. Com certeza, com certeza. O cara lutou a vida toda para chegar e ser campeão, né? A única coisa que eu acho que talvez nesse lance que você falou, de crescer ali o adversário, eu acho que teve só alguns detalhes que acabaram até diminuindo ele. E não foi por nossa parte, foi por parte deles, né? Eu acho que aquela falação do Khabib para promover a luta, eu acho que ele falou tanto que ele desmereceu o primo. Você tá convencido que o Khabib volta a lutar se não, depois que o Charles venceu o Macaché, né? Cara, eu acho assim, é tão feio uma pessoa jogar fora pela boca tudo que conquistou, e ele sempre foi um cara reservado. Total, cara. Sempre falou bem, sempre foi respeituoso. Aí depois começou a falar um monte de abobrinha. Então, na minha opinião, ele desmereceu o primo dele. Porque a impressão que dá é que se ele não falasse, o primo nunca chegaria. Então ele desmereceu o primo, tipo assim, então quer dizer que se eu não falo, se eu não faço tudo isso, meu primo não é bom o suficiente, não tem gabarito suficiente para chegar? Então ele já lançou essa, teoricamente, por entre as linhas, certo? E aí depois que ele tá fechado, ele continuou falando, falando, falando. Cara, ele tá achando uma responsabilidade tão grande pra cima dele, que depois dessa luta que ele vai fazer, ele vai ter que falar, gente, falei tanta merda que eu vou ter que comprar esse BO aqui. Caraca, já pensou. E é ele, tipo, a gente não tem nada a ver com isso, você entendeu? Porque ele vai ter que honrar cada palavra que ele tá falando. É, exatamente. Você entendeu? A honra deles, assim como a nossa honra, assim como a honra de muitos outros, não de todos, que nem todos têm a mesma honra, mas a honra é uma coisa que às vezes tem que ser limpada com sangue. É, exatamente. Você entendeu? Então, assim, e é o que ele tá cavando. E ele tá cavando ele sozinho, através da boca dele. É verdade, ele é o que mais tá falando, nem lutando o cara tá, né? Parece que é muito louco isso. E assim, nós respeitamos o Makachev, igual a gente sempre respeitou o Chandler, o Gate, nós respeitamos muito o Makachev, você entendeu? É um ótimo lutador, a gente sabe disso. E, pô, se Deus quiser, depois dessa vitória, vamos respeitar o próximo oponente também, você entendeu? E é isso. Tipo, nós adversários são dentro do octógono, nós são fora. Por isso que, graças a Deus, a gente que tem que mostrar, a gente mostra lá dentro. No microfone. Até o... como é que chama? A explosão do Charles, que foi no carro comigo aqui. Eles tão sendo arrogantes. Mas é, cara. Não, não é, tipo, ele não tá xingando ninguém, não tá merecendo ninguém. Mas é, cara, os caras tão sendo tão arrogantes que isso vai matar eles. Mas é, cara. Tipo, e, porra, é... Os caras acham que ele tá na mente do Charles. Pô, o Charles veio da favela. Nascido e criado na favela. Passou por tanta coisa que eles nem imaginam. Você entendeu? Pô, o Charles nasceu com sopa no coração. O médico falou, se tivesse foi, você vai morrer. A vida do Charles foi vida de superação. Cara... Você entendeu, porra? Entendeu? Então, os caras acham que, pô, hoje, que, graças a Deus, o Charles, pô, tá conquistando tudo que ele conquistou, tá com a vida boa pra caramba. A gente teve uma pequena interrupção. É... Eu vou repuxar o assunto, que eu não sei o tanto que cortou ou não. Mas a pergunta era assim... A gente tava falando da... Preferia a luta no Rio, mas acabou sendo em Abu Dhabi. E eu perguntei quanto poder de escolha a gente tem. A gente, assim... Sim, sim, sim. A gente tem numa hora dessas, assim. Tipo, se o UFC bate o pé e fala, a gente acha que vai ser melhor em Abu Dhabi, e você fala assim... Tudo bem? Só pra agradar os caras? Como é que funciona? É, o UFC é a Copa do Mundo do MMA. Então, é uma empresa. Claro, eles visam os lucros deles, eles visam a empresa deles. Claro, é uma empresa. Qualquer empresa faria isso. Só que nós não temos um A pra falar deles. Porque, assim, se nós estamos lutando em Abu Dhabi, podem ter certeza que é porque a gente gostou, a gente aceitou, e o que a gente conversou, tudo aconteceu. Então, assim, nós nunca tivemos problema com o UFC. Nem financeiro, nem de lugar, nem de adversário, nem de data. Nós somos funcionários. Antes de mais nada, a gente é funcionário. Exato. A gente não é aqueles que vai, come e depois costa no prato que comeu. Todo mundo quer entrar. E acho que uma coisa que a galera tem que entender... E aí o pessoal depois reclama, então por que não sai? A galera tem que entender, eles querem fazer o maior evento possível para vender o maior número de tickets ou advertisement possível. Então, aquela área é mais favorecida para o cara? Foda-se. Vamos ganhar naquela área e mais gente vai ficar sabendo do Charles. Exato. Então, assim, a gente não tem mais pra falar. Realmente, o UFC nos trata muito bem. Você entendeu? Trata muito bem o Charles. Todos nós, os atletas, nós temos vários no UFC. Então, todos nós somos tratados muito bem. Então, assim, eu só tenho a agradecer ao Dana White, ao Sean, ao Mick, ao Hunter, a todos eles, porque realmente foi uma ótima negociação. E não estou falando de dinheiro, tá? Eu estou falando de respeito, de carinho que eles têm com todos nós. Então, realmente, assim, eu não posso falar para você porque eu nunca bati o pé com eles, porque nunca eles fizeram uma proposta que a gente não gostou. Não precisou, né? Então, assim, eu nunca precisei bater o pé e eu acredito que eu nunca precisarei, porque realmente a gente tem um ótimo relacionamento. Irado. Isso é irado. E é tipo, é meio o que você está falando, né? É uma parada mútua, né? Tipo, vocês dão resultado para os caras, os caras negociam bem com vocês, não tem porquê. Cara, é igual, tem lutador que fala, pô, mas eu sou isso do UFC e o boxe paga bem mais. Pô, vai para o boxe, então. Pois é. Os caras não entendem que são poucos no boxe que ganham realmente milhões. Exatamente. Agora, você entrou no UFC, a primeira luta, você já ganha bem, cara. Você entendeu? Pô, tem gente... No Brasil, a gente paga para lutar, cara. Aí chega na primeira luta do UFC, 10 mil dólares para subir, 10 mil dólares para ganhar. É que ninguém fala disso, mas eu conheço um cara que lutou no Bellator e ganhou 3 mil. Eu conheço um que lutou por 1.500 dólares. No Bellator? É, então. Ah, há muitos anos, tá? Não sei hoje. É, não. Hoje é 3 mil, 4 mil. Então, cara, tipo, o pessoal vai reclamar, pô, entendeu? Reclama tanto porque não fala, ó, tchau, estou indo embora. Sabe por que não faz isso? Porque não tem nenhum evento MMA que paga melhor. Não tem, é, mas exatamente. Ah, mas o boxe paga melhor também, até o golfe também. Vai jogar golfe. Vai jogar tênis. Porra. Tipo, eu acho um absurdo você... Ô, o Roger Federer ganha 300 milhões de dólares por ano. Vai jogar basquete, ganha igual o Michael Jordan. Vai jogar tênis com o Federer. Porra. Você entendeu? Eu acho assim, cara, pô, todo mundo quer ganhar mais, é claro que amanhã mais. Todo mundo quer, pô, dinheiro é importante, sabe? Exatamente. Mas, cara, eu acho que vocês tem que saber, cada um tem a sua realidade, cada esporte é um esporte, você entendeu? O MMA, na minha opinião, é o esporte que mais cresce no mundo, mas diferente de ser, mas distante de ser o maior. Nós temos aí no Brasil futebol, nós temos aqui até o futebol americano. Cara, não é assim, mas é o esporte que mais cresce no mundo. E o UFC é a Copa do Mundo da MMA. Exatamente. E a gente não consegue comparar com o futebol, porque o UFC não gera receita que o futebol gera. Com certeza, com certeza. Cara, tem uma série de fatores aqui. A galera gosta de se pegar assim, tipo, eles gostam, tem casos e tem casos. Tem gente ganhando pouco? Tem. Mas, porque aceitou aquele contrato pra ganhar, X. No caso, por exemplo, a gente pega o Borrachinha. Eu vou falar do Borrachinha porque é uma situação que eu sei um pouco melhor. Sim. Lá atrás foi feita uma cagada. Porque o Borrachinha... E demorou pra arrumar. Se você tá pensando no Borrachinha de hoje, é um cara que tá no segundo contrato dele no UFC. É mesmo? No segundo. Ele tá no quarto. Ele fez três lutas no primeiro, de 15 contos. O segundo contrato dele, ele falou no podcast comigo, eu não tô falando nada de confidencial. Sim, sim, sim. Assinaram pra cinco ou seis lutas. É muita luta. Aí duas lutas depois, o cara lutou pelo cinturão. Aí não tem o que fazer. Aí o cara explodiu, o cara tá lá em cima. E aí ele lutou pelo cinturão, ganhou uma bolada, aí ele perdeu. E aí a próxima luta dele, ó, você vai ganhar algo que o teu contrato era. E ele falou, cara, como assim? Vocês acabaram de me pagar, sei lá, um milhão de dólares, agora eu vou ganhar cinquentão? Falta o contrato. Mas aí você fala, a culpa é da empresa? Exatamente. Não tá assinando? Não tá assinando? Exatamente. Exatamente. E ele fica puto e tal. É o famoso combinado não sai caro. É, então. É um negócio complicado, cara. Ele tá certo, porque ele acabou... Ele tá ganhando pouco, realmente. Ele tá certo de reclamar, mas ao mesmo tempo a empresa tá certo de falar, não, você assinou, tá aqui. Mas não tem o que fazer. Exatamente. Então, realmente, é delicado. É delicado. É uma situação muito complicada. E a parada é assim. Americano, meu irmão, você assinou o contrato, você assinou o contrato. Acabou. Com certeza. Não tem amigo, não tem querido, vem aqui. Profissionalismo em primeiro lugar. É 100%, é 100% business. Mas é isso. É 100% business. Você assinou o contrato, meu irmão, já era. Eu te falo, cara, porra, hoje a gente tá lá em torno de 45 profissionais e o sonho de todos tem um nome. UFC. De todo mundo, né? Você entendeu? Eu, como treinador, eu hoje tenho um atleta campeão mundial. Eu tenho um sonho, hoje tá compondo ao prêmio de melhor treinador do mundo. Caralho, vamos falar disso também. Cara, tipo... Aonde que a gente vota? Eu vou reclamar aonde? Eu vou reclamar aonde? Aonde que a gente vota? Rapaz, você não me pergunta isso no ar aqui, porque eu não sei se vota. Eu vou descobrir. Eu postei no Instagram. Tá bom, eu vou descobrir. O link vai estar na descrição do vídeo aí, ó. Vai estar aqui embaixo. Vamos votar, porra. Tem que votar no Diego lá, cara. Pô, por favor, galera. Vocês não sabem a satisfação que é o concurso desse prêmio. E esse prêmio não é meu, não é da Chutebox. É nossa, é do Brasil, é da América Latina. É uma coisa que eu acho que, se eu não me engano, acho que só um brasileiro até hoje ganhou. Eu acho que foi o Rafael Cordeiro uma vez, se eu não me engano. Foi o que me falaram. Ah, é verdade. É isso mesmo, é isso mesmo. Então, assim, é uma coisa histórica a gente estar ali competindo, entendeu? E ainda eu, que sou um cara que eu me considero super novo, assim, não só de idade, mas sabe, cara, de tudo ali, sabe? Eu sou um cara, eu sou amante do MMA. E, pô, esse prêmio vai ser de todos nós, galera. Então, quem tá assistindo aí, por favor, clica aqui, ó. Não sei onde ele vai. Pô, mas a gente tá aqui, acabou. Clica aqui. E, pô, vota em mim lá. Vota no Charles também, como é o melhor lutador, melhor luta. E vamos trazer essa vitória pro Brasil. Essa vitória do Brasil mesmo. Eu falei uma coisa no lobby do hotel, eu vou soltar aqui, e não é desrespeito. Sim. E se você não quiser entrar no mérito, eu entendo, porque pode ser... E a minha intenção não é fazer polêmica. Sim, claro. Eu falo de ídolos. Como eu falo, por exemplo, se o Borrachinha tivesse nocauteado a Desânia no primeiro round naquela luta, não tinha um cara maior que o Borrachinha naquela época. Com certeza não. Né? Como o Charles agora. O Charles vai lá, ganha no Makachev. Eu falei, eu falei, e não é desmerda. Eu vou tentar circular bastante, porque a galera vai... Eu falei... Vai especificar? É, porque eu tô falando de ponto de vista, eu tô falando de audiência, eu tô falando de significado, tá? Eu falei que no momento atual do MMA mundial, do momento que o Charles tá passando, toda a torcida que o Charles tem, tudo que o Charles representa, falei, o Charles chega em Abu Dhabi, ganha do Makachev. Por exemplo, como ele ganhou do Justin Cate. Ou do Chandon Poirier, daquela maneira que foi. Exatamente. Eu falei que o Charles fica maior que o Anderson Silva. Eu acho que na... Porque aí você tem que falar, ah, o Anderson Silva vai ser louco, vai isso, o Anderson Silva foi campeão, trouxe cento anos. Mas o Anderson, é que nem o Pelé, vamos falar, é que nem falar o Pelé, quem era melhor? O Ronaldo, o Fenômeno ou o Pelé? Não dá pra comparar. Essa comparação é polêmica, por quê? Existem os amantes de MMA de uns anos atrás, existem os amantes de MMA de agora. Por que eu digo isso? Porque... E o Fedor, que muita gente nem conhece hoje. É, exatamente. E aí ao mesmo tempo eu falo, eu posso respeitar falar, mas pra mim o Charles já é maior. Aí o Carlos vai falar, pô, você tá louco? Gente, eu não tô louco. A pandemia fez a gente avançar, tipo, dez anos em um ano. É. Então o que? Essa tecnologia, as redes sociais, esse avanço que a pandemia fez com que o mundo avançasse, isso fez com que o crescimento de Charles avançasse muito mais também. É verdade. Você entendeu? Então assim, a viralização do Charles nas redes sociais foi muito maior que a viralização do Anderson. Mesmo o Anderson estando na Rede Globo... Sim. Você entendeu que o Charles não lutou na Rede Globo. Mesmo com isso, hoje as redes sociais são muito maiores. Exatamente. As redes sociais são realmente tremendas. O alcance, né? Então o alcance tá uma coisa... Pô, se eu pegar, eu tenho aqui no meu celular, se eu pegar o alcance do Charles, o pessoal fica de cara. Você fala, cara, o que que é isso? Tipo, você junta vários países e é o alcance do cara. É a população de vários países. Exatamente. Então assim, eu sou suspeito a falar que o Charles hoje é o maior nome. Você entendeu? E devido a tudo isso. Devido a que a pandemia fez com que nós avançássemos 10 anos em um. Exatamente. E aí volta... Eu gosto sempre de falar do... Ah, o Pelé, o Ronaldo... É porque foram épocas diferentes. São épocas. A época que o Anderson lutou, a competição de hoje... Eu acho que os nomes que o Charles lutou hoje juntos já... Você pegar Ferguson, Chandler, Dustin Poirier, Justin Gage... Esses quatro, meu irmão, são quatro caras que poderiam ser campeões. Eu cago um pouco no Chandler, porque eu não... Eu acho que apesar de ser um cara perigoso, eu não compro todo do hype que o UFC botou nele não. Sim, até pela ida meteórica pro Cinturão. É, eu acho que é um dos caras mais ordinários que ele tem ali assim... Não desmerecendo o talento dele. De jeito nenhum. Mas eu te entendi completamente. Por merecimento, né? Eu acho que se você comparar ele com o Justin Gage, com o Dustin Poirier... Os caras fizeram muito mais do que ele. Concordo. Mas mesmo assim. Mas mesmo assim. E engraçado foi o cara que chegou mais perto de ganhar do Charlie. Agora o que eu acho... Sim, agora o que eu acho? Essa pergunta que você falou... A gente só vai conseguir responder há alguns anos. Por quê? Porque na minha opinião os esportes se dividem antes e depois. O que eu quero dizer com isso? Basquete, antes e depois do Jordan. Exatamente, é. Certo? Fórmula 1, antes e depois do Senna. É. Você entendeu? MMA, antes e depois do quê? Eu posso falar Fedor, você Anderson... Exatamente. O nosso vizinho Vanderlei... O outro pode falar Sampierre... Cada um tem a sua, né? Sim. Mas agora, mas eu acho que basquete 90% vai falar Michael Jordan ali. É verdade. Pode estar falando que os fãs do Senna. Ayrton Senna. Eu acho que 98% vão falar Ayrton Senna. Você entendeu? Agora na MMA, será que 90% vão falar Fedor, ou Charles, ou Anderson, ou Vanderlei? Eu falei, então daqui uns anos, vamos ver o que vai ser o antes e depois. E eu acho assim, tudo eu separo entre antes e depois de Jordan, antes e depois do Senna. No box pra mim. Foi anos depois de Tyson. De Tyson. Exatamente. Você entendeu? Tyson foi o melhor? Não necessariamente. Pô, teve o Rame dali, mas foi anos depois de Tyson por causa da sua época, por causa da visibilidade. Então assim, daqui cinco anos, Mac, aí a gente senta de novo. O MMA atacou. Cinco não, pô. Cinco é amanhã. Daqui 15 anos a gente senta e fala, pô, o MMA se resumiu antes e depois de quem? A gente vai ver quem é o maior. É isso mesmo. É isso mesmo. O... Você parar pra pensar, né cara, a proporção que toma uma parada. Você pensa no Charles e você pensa no Usman, que campeão por campeão, o Usman é um cara muito mais dominante que o Charles por mais lutas e tal. Sim, sim, sim. E ele não deve engajar um terço do que engaja o Charles. Mas por que, cara? Carisma, tem coisas que você não vende, né? Eu acho que... Carisma, com certeza. Porque eu acho que o verdadeiro campeão, ele tem que ser muito mais fora do octógono do que dentro. Você entendeu? Então a gente vê casos de lutadores, que eu não vou citar nomes, que todo mundo acha que é o rei da humildade, mas que fora do octógono é decepcionante. É verdade. E o Charles, ele é um cara, ele é exatamente igual. Eu posso respeitar falar porque ele tá comigo, você entendeu? Mas quem o conhece sabe, o cara é igual dentro do fora do octógono. O cara é igual. Cara, eu vou te interromper, porque quando eu falei pro Charles, no carro aqui com ele, eu falei, cara, eu não te conheço pessoalmente, que honra! Ele faz assim, tipo, que legal! E é tão genuíno que eu falei, caralho! Ele é foda! É foda! Eu tô te falando assim, cara, pra você ter noção, há um tempo atrás, faz acho que um ano e meio, a favela pegou fogo lá no Guarujá. Queimou tudo. Mas uma favela assim, porra, tudo de madeia, pegou tudo fogo. Cara, o Charles me ligou ali, mano, vou poder subir e tal, porque lá pegou fogo e tal, me mandou as fotos. Ele tava com essa barra até o joelho, tirando os barracos, pegando com a galera na mesa, levantando o mesa, tirando o cama, tentando salvar as coisas. Claro! Ele tava no meio da favela tirando tudo, campeão mundial. O cara até era dono do cinturão tirando tudo. Foda! Você entendeu? Então o que acontece? Às vezes, pelo Instagram, talvez ele poderia ajudar até mais. Você entendeu? Galera, ó, pegou fogo aqui, vocês podem vir ajudar a galera? Quem tem coisa pra doar a galera? Você entendeu? E ele não pensa, né? Cara, mas ele não. Ele jogou telefone ponto, foi lá e começou a atirar os barracos, começou a atirar as famílias. Então, esse cara, ele é ímpar. Você entendeu? A humildade dele é surreal. Então, acho assim, eu acho que o carisma dele é um carisma por quê? Porque ele é verdadeiro, começa por aí. E eu acho que a outra coisa fundamental, eu acho que é uma coisa que se perde nos campeões. Eu acho que a vida inteira você luta pra ganhar pra você poder ser o campeão. Depois que você ganha, você não luta mais pra ganhar. Você luta pra não perder. Existe uma diferença muito grande no decorrer de uma luta. Daqueles que lutam pra ganhar, daqueles que lutam pra não perder. Você vê a outra luta aí, a última luta do Aldecania. Cara, eu tava no ginásio. Cara, tá ficando ridículo. O pessoal começou a ir embora. No último round tava todo mundo indo embora no meio do round. Absurdo. Por quê? Porque o cara não luta mais pra ganhar. Ele luta pra não perder. Absurdo. Ah, mas o Charles se expõe muito. Por quê? Porque ele cai pra dentro, ele luta pra ganhar. O Charles é luta, né? O Charles luta pra ganhar. Ele nunca vai entrar na luta pra correr. Pra lutar pra não perder. Foda, né? Você entendeu? Então assim, eu acho que essa é a diferença de um verdadeiro campeão. Lutar pra ganhar. É isso mesmo. E o Poitain falou isso, né? Ele falou isso? Ele falou assim, eu vou lá e vou fazer esse cara lutar. Ele não vai conseguir fazer aquilo comigo. É o que eu acho, cara. No começo eu não vou mentir. Você entendeu? Eu não vou mentir não. Eu achava que talvez não era uma boa o Poitain pegar ele tão cedo. Às vezes pros brasileiros até me xingar agora. Mas eu no começo achei que talvez não. Por experiência, por tudo isso. Mas hoje eu já mudo o peso diferente. O Poitain vai nocautear ele. Sabe por quê? Porque ele não vai conseguir fugir 25 minutos. Exatamente. E o Poitain falou uma coisa que eu achei muito inteligente. Ele falou, pra mim é mais fácil vencer o Aldecana do que chegar até o Aldecana. É isso aí. Ele falou isso. Ele falou no meu podcast. E eu falei, cara, ele mandou muito bem. É. Você entendeu? Então assim, no começo eu até pensei. Eu falei, cara, é muito cedo. O Aldecana tá muito experiente. Mas cara, ele não vai correr 25 minutos do Poitain. O Poitain vai botar a mão nele e ele vai cair. Ele não é um cara que fala assim, eu vou lá, eu vou ganhar, eu vou fazer e não sei o quê. Ele falou exatamente isso. Ele falou, cara, o caminho até o cara é muito mais difícil do que a luta com o cara. Exato, exato. Ele falou que não é mais fácil. Ele falou que não é mais difícil. Ele falou, eu posso pegar um wrestler aí, o cara me bota no chão, não me deixa lutar e me ganha. É isso, é isso. Ele falou, pode acontecer? Pode acontecer. Você me botar para lutar com o cara amanhã, eu falei, pô, eu conheço o jogo dele, faça igual, vamos lá, eu vou tocar porrada. Exato. Não começa a lutar fácil, é só lutar dura, entendeu? Não, exatamente, exatamente. Mas tá nítido que o Aldecana vai fazer esse jogo feio dele, na minha opinião com muita mais pressão, porque teoricamente só o Aldecana tem a perder, você entendeu? Tá vindo já com derrotas engasgadas, ele é o campeão, ele é o experiente no UFC, o Poitain, entre aspas, chegou ontem, você entendeu, no UFC. Exatamente. Então toda pressão é 100% de cima do Aldecana, o Poitain só tá começando no MMA. E a parada do, a parada do, quem vira tá me xingando? Tô esperando o cara atravessar, você viu? É doido. A parada do Poitain é toda vantagem que o Aldecana tem, que é a experiência, eu falo que aquela jornada da semana de campeão faz uma diferença, o cara já saber o que acontece, né? Era o que eu falava na luta do Borrachinha, eu falava assim, a vantagem pra mim é o Adesanya saber como que ele navega aquela semana, aqueles 10 dias, que é uma tensão que o cara nunca teve antes. Com certeza. Entendeu? E o Poitain vai ser a mesma coisa, ele vai chegar naquela semana da luta, papapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap Essas pequenas coisas que são uma desvantagem, ele tem a vantagem mental. Porque ele já ganhou do cara duas vezes, isso ninguém vai tirar dele. Ah, mas não é MNA? O próprio Poiton fala, né? Ele fala, a gente tá 0x0, é MNA, é outra luta. Mas no fundinho da cabeça do cara ali, tá lá assim, ele fala, pô, esse cara já me ganhou, não posso perder essa luta nem foda-se. Exato. E faz uma diferença do caralho, não faz? Psicológico é tudo, a gente falou no comecinho, a cabeça é... Cara, a cabeça manda. Cabeça manda na luta ali, às vezes é... Às vezes tem um cara ali que treinou pra caramba, tá completo, tá pronto pra porrada, o bicho tá sinistro, mas não tá com a cabeça boa. Aí você pega um cara que não treinou, um cara que não fez nada, que tá com a cabeça boa. Cara, a cabeça é tudo. Cabeça manda ali, nossa mente atrai aquilo que a gente quer. Ó, eu mandei o meu request pro UFC pra ir pra Abu Dhabi, se os caras aprovarem, eu vou aí, cara. Vai aprovar, pô? Aí eu vou lá e vou... Vou tá lá junto e... Cara, vai ser uma coisa linda aquilo lá, vai ser uma coisa linda. Eu tô esperando esse momento. Eu acho que eu fico mais ansioso que vocês, mas é um ansioso bom, assim, esperando a hora da vitória, sabe? Cara, minha mãe me pergunta muito se eu tô nervoso ou não tô nervoso. Eu acredito que... Eu acho que eu fico tão concentrado que eu não fico nervoso, só que depois que acaba a luta, eu tenho ataque de choro. Sério, cara? E, pô, a Eve me entrevistou ao vivo ali, eu chorando, que nem uma criança, cara. Caralho. Na luta do óleo e na luta do Charlie, eu falei, caramba. E outra coisa que eu chego no quarto, tipo assim, parece que eu fui atropelado. Parece que quem lutou fui eu. Depois da luta... Descarrega, né? Não, a galera quer. Não, vamos dar um rolê, vamos comemorar, vamos... Cara, eu falo, obrigado, eu vou pra cama, deito, faço uma oração e durmo. Mas aí eu capoto 10 horas. Caraca. Porque, assim, eu não fico nervoso, mas eu acho que eu carrego tanta coisa ali por causa da luta, aquela pressão, por causa dele. Que chega, quando acaba a luta, tipo assim, eu tiro uma tonelada das costas. Você tem que mostrar uma segurança pro cara, né? O cara não pode olhar pra você no cone e você tá... Na verdade, eu acho que, assim, o papel, eu acho que do head coach, do manager, não só isso que a gente conversou no começo, mas é seu escudo. Exatamente. E o escudo de tudo, cara, de coisas boas, de coisas ruins, porque coisas boas também atrapalham. Tudo em excesso atrapalha. Então, eu acho que o nosso papel é esse, a gente ser um escudo mesmo, a gente ser um filtro ali, saber a hora certa, o momento certo. E é muito difícil, né? Porque do outro lado, são vidas. E as vidas são mentalidades diferentes. Cada cabeça uma sentença. Então, é complicado, é muito difícil. Eu acho que, assim, não é que nem o futebol, que no jogo ali, se você tiver com alguma coisa, você tem mais 10 pra chutar bola. É. É um contra um. É isso mesmo. Você entendeu? Então, a parada é um pouco mais embaixo. E é time, é time, é time, é time, é time, é time, mas na hora ali é o cara e a pessoa tem que entender isso. E ao mesmo tempo, cara, é um esporte ingrato. Você entendeu? É um esporte que você convive com lesões, você convive com dieta, você é um estresse danado. Então, assim, realmente é... É muito difícil ser lutador de MMA. É. Principalmente por causa da cabeça do psicológico. Exatamente. Tem que ter a cabeça muito boa. E o brasileiro... Por isso que é importante você se relacionar com as pessoas certas, cara. E a gente é muito difícil, né, cara? A nossa cultura, assim, o jeito que a gente torce. E nós estamos falando assim, ah, eu torço pro Corinthians. O Corinthians perde. Ah, o Corinthians é uma merda, vai se fuder, Corinthians. Só que a gente torce, igual a gente torce pro Corinthians, ou pro São Paulo, ou pro Palmeiras, pra tudo. Mas é um paratismo muito grande, cara. Olha o Charles, o Charles, vai o Charles, ídolo. Aí o cara perde. Ah, tomaram o cu, eu sabia. Cara, eu já falei isso muito, cara. Eu admiro muito o trabalho que o Dedé faz com o Aldo. Acho o Dedé um head coach impressionante. Cara, me inspirou muito nele, muitas coisas. E eu acho absurdo quando o Aldo sofreu aquele revés do McGregor. Um monte de brasileiro indo lá no Instagram do Aldo e tirar sarro, dar risada e brincar. O que que foi aquilo, né? Cara, isso se chama desrespeito. E o tipo de desrespeito de pessoas invejosas. Porque um ser humano normal não vai no Instagram de uma pessoa que acabou de sofrer um revés depois de nove anos invicto. Invicto! Você entendeu? E fala um monte de abobrinha. Então isso, na minha opinião, é pessoas sem honra, é pessoas desonestas, é pessoas de mau caráter. Eu acho que uma pessoa que faz isso é um mau caráter. Infelizmente, às vezes, assim, pra uma coisa... Você vai num restaurante. Muitos brasileiros são assim. Você gostou da comida, você fala pra sua vizinha, pra sua família, pro seu irmão. Você não gostou, você fala pra todo mundo. É. Você entendeu? Então, assim, as coisas negativas, elas se espalham muito mais. Parece que o ser humano tem maior desejo de falar coisas negativas que positivas. Exatamente. Então isso eu acho que é um erro. O ser humano, ele é falho. Então é muito triste, cara, o que você falou agora. Eu acho que até as pessoas que estão nos assistindo, eles têm que ter essa consciência. Eu acho que, assim, um momento delicado, um revés, é aí sim que o cara tem que ter a torcida. Tem que ter apoio. É aí que ele tem que falar, cara, levanta a cabeça, você é foda. Isso foi só um resultado, vamos embora, vamos pra cima. Exatamente. Se ele soubesse a importância que isso tem pra um atleta, se ele soubesse que um atleta passa, se ele soubesse a dificuldade que é ser atleta no Brasil, eles iam pensar duas vezes antes de pensar merda e cagar pela ponta dos dedos. E eu sempre falo isso, eu falo isso... Eu, por causa do podcast, eu fiquei próximo de vários caras, assim, que lutam e tal. E às vezes o cara perde, no dia eu não mando nada, mas no dia seguinte eu falo, meu irmão, eu tô aqui, se quiser bater... Cara, o blindado, mandei uma mensagem pro blindado, semana passada, eu falo, meu irmãozão, como é que você tá? Porra, chateado com a sua derrota, que saco, que merda, né? Não sei o que falar. O canal continua aqui, se você quiser trocar uma ideia, você não precisa estar ganhando pra vir no podcast, eu quero trocar uma ideia com você. Se você tá ganhando ou não, é outra parada. Com certeza. Entendeu? Não tem essa. E é muito... O Darren Till veio no podcast uma vez, e ele fez assim, ele morou no Brasil, ele fala português fluente. Sim. E ele fez assim, cara, uma coisa muito engraçada que acontece no Brasil, ele tava falando disso de torcer, ele foi com os amigos assistir a luta do Anderson Silva com o Chris Weidman. E os caras indo pra onde eles estavam indo assistir a luta, os caras... Porque o Anderson, o Anderson é o Golt. O Anderson é o maior de todos os tempos, o cara é uma lenda, o cara não sei o que, o Chris Weidman não captei o Anderson. Como foi a volta? A primeira derrota. Esse cara é um filho da puta, tem que aposentar, esse cara não vale nada, é um vendido, entregou a luta. Ele falou assim, gente, eu não entendi, ele não era o Golt agora, 15 minutos atrás ele era o Golt, o que aconteceu com o Golt? É, mas é da nossa cultura. É triste isso, cara. Mas precisa parar, né? Porra. Não é só porque a gente fala assim, ah, é da nossa cultura que tá tudo bem, não tá bem, né? Exato, cara. Tem que parar, é complicado mesmo. Eu acho assim, o brasileiro tem que torcer, tem que falar bem, tem que elogiar. Ah, mas eu tenho direito a falar mal também. Cara, não julgue pra não ser julgado. É, exatamente. Você tem o direito de, eu achei que o cara lutou mal, eu achei que ele poderia ter lutado melhor, eu achei isso, eu achei isso daí. Críticas construtivas. É, mesmo que de repente não seja construtiva, você tem que ter uma crítica educada. Exato. Não pode ser desescritos. Porque o cara chegar pra você e falar assim, oh, eu achei que o fulano lutou mal, pra você não é uma crítica construtiva, porque você sabe melhor que o cara, entendeu? Então, não necessariamente uma crítica construtiva, mas não uma crítica destrutiva. Cara, esse cara é um merda, esse cara é um bosta. Se eu soubesse a quantidade de mensagens que eu recebo em todas as lutas do Charles, gente falando mal. Tipo, o brasileiro falando, é, se vocês não fizerem isso, vocês estão fodidos. Aí eu falo, cara, o cara já tá meio que desejando mal. Eu falo, qual a necessidade? Aí sabe o que eu faço? Eu bloqueio. Porque é um cara que não vai trazer problema positiva. Não vai acrescentar absolutamente nada. Eu acho assim, o pior inimigo, não é o seu inimigo, você entendeu? É porque o seu inimigo, ele é declarado. O seu inimigo, você sabe onde ele está. O seu pior inimigo é aquele amigo que não é, você entendeu? Exatamente. Que se faz de amigo. Exatamente. Isso não só, eu tô falando em amizade de verdade, até de pessoas que a gente não conhece. Então, às vezes, quando eu vejo coisas maldosas, às vezes eu tô no Instagram do Charles e eu vejo um comentário maldoso. Pro Charles, não tem nada de ver com isso. Eu bloqueio ele do meu. É? Entendeu? Por quê? Porque, cara, eu não preciso ter essas pessoas vendo nossas redes sociais. E eu não tô falando assim, ah, então quem te criticar, você vai bloquear? Não, de jeito nenhum. Eu tô falando coisas maldosas. Tem uma coisa muito grande entre você expressar a sua opinião e você ser maldoso querendo prejudicar e afetar, sabe? E realmente entrar na mente de uma pessoa de uma maneira negativa. Entendeu? Tem uma diferença muito grande dessas coisas. Eu falo que o mundo moderno, a internet de hoje, deu voz a muita gente que não tinha que ter voz. Ah, você tá... Não, tem gente que não precisava ter voz. Não precisava. Não precisava mesmo. Porque há 20 anos atrás, esse cara era um bosta, ficava lá, sei lá, morando de favor ou fazendo empreguinho. conquistar nada na vida, sabe? Não consegue o respeito de ninguém. E ficava com a inveja dele guardada ali e ele não conseguia expor isso. E agora ele consegue. Agora, todo mundo tem Facebook, todo mundo tem Instagram, você acessa essa porra da muralha ali, da muretia. Entendeu? É muito triste mesmo. E é uma coisa certa, não todo mundo precisava ter a voz e isso infelizmente é uma verdade. Mas eu acho que até se atletas, não só de MMA, mas de qualquer esporte que estiver nos assistindo, na minha opinião, comentários maldosos não tem que ser respondidos. Eles tem que ser apagados e bloqueados. Porque são pessoas que não querem o seu bem. Você entendeu? Eu tô falando maldosos, não críticas. Críticas a gente tem que aceitar. Você entendeu? Agora, coisas maldosas, na minha opinião, bloqueia, bomba. Os caras criticando porque ele tá comprando casa, olha que absurdo, comprando roupa, comprando... Caralho, nunca tive porra nenhuma, agora eu posso ter que... O cara trabalhou. Caralho, né? O cara conquistou. Qual que é o problema? Outra coisa, o cara ajuda que o pessoal não tem noção. O pessoal não tem noção que o Charles ajuda. E assim, não tô falando igual ele fez ali na favela dele entrar lá dentro pra arrumar, pra ajudar a tirar os barracos que estavam pegando fogo. Tô falando em relação a tudo. Em relação a um mercado, ele foi no mercado no Natal, viu quanto tava o frango congelado ali. No Natal não é frango, é... É, o pain do Chester. Eu não sei exatamente. Ele foi no mercado, viu, perguntou quanto é que tava, falou, dá todos que tem aqui no mercado. Ele comprou todos no mercado e foi pra favela do ar. Caralho. Mas todos, que tava no estoque, tava no, você entendeu, na prateleira. Então assim, o Charles faz coisas atrás das câmeras que ninguém nem imagina. É, irado. Ó, amanhã a gente vai ver a vitória do Daniel. Com certeza. dá uma pista pra gente de um cara que tá na chutebox lá treinando agora pra gente ficar de olho que em alguns meses... Pô, aí você me ferra. Não pode? Porra. Alguns meses assim... Não, não, não. E uma semana temos novidade, tá bom assim? Uma semana? Melhor assim, né? Cara, então peraí. Isso aqui vai pro ar na semana que vem. Então, vai, dentro de 10 dias aqui a gente vai ter novidades. Vai. Dentro de 10 dias tem novidades. E não para por aí. Então entendi. Então não pode falar o nome porque vai entregar a novidade. Exato. E porque também não para por aí. Então na próxima a gente vai falar, ó, tem o fulano, ciclano, beltrano, todo mundo no UFC, ou todo mundo não sei aonde. Fica de olho nesse moleque que esse moleque é diferenciado. Melhor. Melhor assim. Caraca. Se não, se não ferrou. Aí você me bota em saia curta. Digam. Pô, muito obrigado pelo bate-papo. Uma honra, cara. Uma honra de uma vez. Uma honra toda minha. Tamo junto. Valeu, galera. Espero que vocês tenham gostado do bate-papo aí. Tamo junto. Acompanha a gente nas redes sociais. Acompanha, compartilha. E vamos para as cabeças. Hey. 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 Obrigado. Hey. Hey. Tchau, tchau.